Veio, começou a morar aqui nessa casa, né, depois que o Meio Sama se mudou. Esse é o primeiro dia. Gente, quanta gente! Quanta gente, ele não dá pra enxergar direito. Nossa, muita gente! Muita gente! Muita gente! São os membros da igreja dele, né? Ele chamou os membros da igreja dele pra vir nesse primeiro dia. Vamos ver que você já disse isso aí. A árvore era aquela ali, né? É, essa árvore é aquela. A árvore é aquela. Mas só essa? Só essa? Não, a árvore? Toda aqui? Como que vem boa no Meio Sama tudo isso. Parece que é. Algumas foram plantadas depois. Sim, sim. Mas esse primeiro, né? Esse já. Pessoal, vamos juntar aqui então pra ouvir as explicações. E retirar nossa foto aqui, que aqui é... Isso aqui é... Aqui é o local adequado. Deixar todo mundo de boca aberta no jameiro. Então, essa parte aqui é onde ficava o quarto, né? O quarto, onde o Meio Sama dormia, né? e onde que tinha o quarto também da Nidai-sama, a esposa dele. Então eles dormiam aqui e faziam o encontro com os membros naquela outra casa que a gente estava agora. Então a gente tem o ofuro, o chuveiro, o banho que Meishu-sama usava e as atividades do dia a dia ele realizava aqui nessa casa. A leitura de jornal, as refeições, era tudo nessa parte. A temperatura da água do ofuro de Meishu-sama era 38 graus. Para um japonês comum usa-se mais ou menos 42 graus. Então era muito abaixo do que os japoneses usam normalmente. Então para tudo das pessoas da época, tudo que Meishu-sama fazia ou tocava, tinha luz. Então até mesmo a bituca do cigarro que ele fumava, né, muita gente pegava e guardava, né, acreditando ali que tinha luz de Meshama impregnado nele. Então, né, alguns até aproveitavam pra fumar um pouquinho, né, como se estivesse dando um beijo ali com o Meshama, né. Mas realmente, assim, teve muitos relatos de milagres, né, de pessoas que faziam, não o beijo, né, mas de pessoas que, assim, davam importância e conseguiam alguma coisa de Meshama e acreditavam que tinha luz impregnado naquilo e realmente gerava algum milagre com aquilo, né. Então, Meshama, ele dava praticamente umas duas tragadas no cigarro e depois já apagava e deixava, né, ele já sabia que várias pessoas queriam, né. Então era tão forte, né, esse desejo das pessoas receberem luz de Meshama que certa vez um dedicante decidiu pegar a água do furô, né, do furô da banheira que Meshama tomou banho e depois tomar ela, né. Então, ele pegou uma garrafa de vidro e aí foi até a banheira de Meshama, Meshama pegou a água e levou pra casa, pra quando chegasse em casa beber. Só que quando ele chegou em casa, o fundo da garrafa tinha soltado e não sobrou uma gota dentro da garrafa, né. Aí Meshama ficou sabendo dessa história e deu uma bronca nele, né, chamou atenção, né, falando que o que é sujo é sujo, né. As coisas têm que ser feitas dentro do bom senso, isso é fora do bom senso. Mas a gente, né, entende a intenção da pessoa, né, o que ela queria, né. Todos acreditavam que em tudo tinha luz, né, então a gente consegue entender a intenção, né. Então, tem uma outra história aqui nesse local. Tinham cinco jovens dedicantes, né, e eles dedicavam aqui com o Meshama e na época o Meshama não se importava muito com o que as pessoas faziam fora do seu horário de dedicação. Então, teve um dia que alguns deles estavam aqui trocando bola, né. No beisebol você joga com uma mão e tem uma outra luva, né. Eles não tinham luva, né, então falaram, nossa, será que a gente pede para o Meshama uma luva, né, será que seria bom se tivesse uma luva? E por mais que pedisse para alguns reverendos, muitos esqueciam. Aí teve um reverendo chamado reverendo Caneco, que ouviu esse pedido, esse desejo dos jovens e foi falar com o Meshama. E aí o Meshama deu a luva, né, para os jovens, né, e aí eles ficaram muito contentes e foram junto com o reverendo Caneco agradecer Meshama pela luva, né. E aí o que vocês, os senhores acham que Meshama falou para eles, quando eles agradeceram? Ele não falou, ele não falou, né, cuidado com o vidro, né, porque aqui tem muito vidro, cuidado para jogar. Não foi isso que ele falou. Ele falou, vocês só precisam de luva? Se vocês quiserem eu compro um campo para vocês também. Ooooooh. Posteriormente, né, Meshama já tinha falecido, né, mas o reverendo Caneco ainda estava vivo, a igreja adquiriu um terreno próximo ao solo, que era um campo de beisebol, né. E aí o reverendo Caneco, assim, lembrou desse episódio e falou, puxa, o Meshama cumpriu, né, com aquele compromisso que ele tinha feito, né. Hoje, atualmente, né, esse terreno, ele está sendo usado como estacionamento, né, para os ônibus em dia de culto, né. E aí, esse era o Meshama, né. O Meshama, o Meshama, né. Então, quando o Meshama veio em 1944, né, a parte de cima da casa é o quarto dele, né, e do lado direito tem um corredor de uma janela um pouco mais ao fundo, né. O Meshama apontou, porque na época era tudo só montanha, não era nem dele, não tinha nada, né, não tinha esses prédios, era tudo só montanha, né. Ele apontou em direção aonde está o solo sagrado hoje e falou, ali naquela direção, né, naquela montanha, eu vou construir o protótipo do paraíso terrestre. Isso não tinha nada ainda, né, era só montanha, só mata. E aí, o Meshama, 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 o Meshama. E aí, meses depois, ele fez a aquisição do terreno e começou as obras, né, e aí vários dedicantes de todo o país vinham participar, né, e ele mesmo, né, ele morava aqui nessa casa e ia acompanhar as obras de construção do solo sagrado de Pernas. E aí, ali, nós, nós, dois... A juta, é, dois... Ou 3, dois... Ora, o Meshama, o Meshama, o Meshama... I tem 52 Onun Щulas, o Meshama. Porque nous, dois, dois, três... Quando ele fornimmt, o Meshama, o Meshama, o Meshama, o Meshama, o Meshama. E aí, dois, três... O Meshama, o Meshama, o Meshama, o Meshama, o Meshama, o Meshama, que tinham Below. Então, o Meishu Sama comprou o terreno, mas aí o dono do terreno falou, eu vendi o terreno, mas as árvores são minhas. E começou a cortar as árvores. Então, o dedicante ficou sabendo disso e veio apressadamente falar com o Meishu Sama, olha, ele vendeu o terreno, mas está dizendo que as árvores são dele e está cortando as árvores. Aí o Meishu Sama falou, não, é Deus que está fazendo isso, então pode deixar de fazer. E depois, já está pronto, já está pronto, já está pronto, já está pronto. E aí, o caminho foi feito, e o espaço foi feito. Olha, o terreno foi fechado. Não se não for, não pode deixar de fazer. É claro que o Senhor está fazendo isso. No início, o nosso mundo falou, o que fazer? Mas o Senhor está fazendo isso. E o Senhor foi fechado. E o resultado foi fechado. Então, depois, quando ele já não tinha mais árvores para cortar, que ele já tinha cortado tudo e foi embora, que se foi ver, tinha exatamente o espaço para fazer um caminho, para chegar até o tempo. Então, o Meishu Sama falou, está vendo? Foi bom a gente ter deixado Deus atuar. A gente nem precisou cortar, nem fazer nada. Ele fez todo o trabalho para a gente. Então, a gente, com essa experiência, a gente pode, quando a gente tiver alguma preocupação, alguma coisa nos aflingindo, ah, não, isso aqui é Deus que está fazendo, por algum motivo. Então, a gente pensando assim, com certeza a gente vai estar agindo de acordo com o que Meishu Sama deseja. Então, vamos tirar uma foto? Vamos virar para cá, então, para tirar uma foto. Vamos ver o que é aqui.